Seja bem-vindo ao nosso canal E na edição de hoje, é na edição de hoje uma entrevista espetacular com o nosso querido João José da Silva ou simplesmente João do Jornal Vamos apresentar nessa edição todos os superintendentes e prefeitos Que assumiram a Prefeitura Municipal de Palhoça nos últimos 130 anos Com um detalhe importante, com diversos momentos interpretados pelo nosso querido João José da Silva O João do Jornal O Palhocense, por muitos anos E hoje, Palavra Palhocense Antes de iniciarmos essa bela entrevista, vamos passar num pequeno flash A história da emancipação política de Palhoça Dando uma pincelada nesses 30 prefeitos e superintendentes Que assumiram o município de Palhoça desde 1894 O próprio João do Jornal, que não é apenas o João do Jornal O João é um ícone entre os historiadores do município de Palhoça O próprio João vai nos mostrar, um pouquinho mais tarde, neste documentário Que a partir dos entendimentos e desentendimentos entre o Brasil monarquia e o Brasil república A partir dali, começou a surgir o movimento que emanciparia logo em seguida o município de Palhoça Bernardino Manuel Machado, que foi sucedido logo após por Francisco Antônio Lemco Bernardino Gilborn José Honório da Costa Pedro Egídio Hoffman Vicente Silveira de Souza E José Crisóstomo Quere Para só então, a partir de 1928 Sendo criado o cargo de prefeito municipal Com o próprio José Crisóstomo Assumindo a função Se sucederam então na prefeitura municipal de Palhoça Em 1930 Olíbio José da Silveira Em 33 Reinoldo Alves Em 1935 Juliano Luque Em 1942 O tenente Euclides de Almeida Em 43 Jacob Manuel Knaben Em 1945 Valdemar Luz Até que em 1947 Assumiu um prefeito Que se tornaria marcante na história do município Chegando mesmo a governador do estado O nosso querido Ivo Silveira Eu falo querido Ivo Silveira Porque mais ou menos a partir dessa época Passamos a conviver com essas pessoas Passamos a conhecer essas pessoas E claro, a partir daqui então Sem compromissos de mérito E sim por aproximação pessoal Por convivência Passamos a nos referir com mais detalhes Em alguns governantes E nesse pacote Colocamos então O prefeito que assumiu Depois de Ivo Silveira Em 1951 O prefeito Augusto Brigman Em seguida Ainda em 1951 O senhor Ari Wagner Que viria depois Em 1962 Assumir por mais um mandato Em 1956 O senhor Otávio Bach Em 1966 O senhor João Silveira Em 1969 O senhor Laudelino Vaz Pai da senhora Ivone Vaz Ilustre Figura na nossa sociedade Ainda atual E daqui pra frente Vou deixar por conta Do nosso querido João É o nosso querido João do jornal Porque nossas referências Passam a ser muito mais Que históricas E sim Pessoais Em 1970 Assume o prefeito Nelson Martins Em 73 O Odílio José de Souza Pai do ex-candidato a prefeito Major Ivone Em 1977 O nosso bom amigo E querido João da farmácia O senhor Newton José Swindain Em 1983 O querido Neri Brasiliano Martins Eu estou me referindo dessa forma Porque passaram a ser pessoas queridas No nosso relacionamento Em 1993 O senhor Reinaldo Wengartner O bar E até a virada do século Em 1997 Assume o prefeito Paulino Schmidt É o Paulino da impremol Já no século 21 Em 2001 Assume o prefeito Paulo Roberto Vidal Já em segundo mandato Quando então Encerrando o compromisso Como referência histórica Assume em 2005 Até 2012 O prefeito Ronério Heidescheid Em 2013 Assume o vereador Nirdo Arthur Luz Optanta Que assume No mandato tampão No imbróglio jurídico Que aconteceu Na eleição anterior E ainda No mesmo ano De 2013 Assume então O Camilo Martins Por dois mandatos Que depois se elege Deputado estadual Logo em seguida Assume o nosso prefeito atual Eduardo Freça Cumprindo o mandato Até agora No ano de 2024 Eu sou João José da Ceoa Me considero um escritor E um pesquisador Do município Sobre a história do município E por isso Hoje a gente vai falar Um pouquinho Sobre a emancipação Por que que aconteceu A emancipação Do município Palhoça foi emancipada Em 1894 Só que antes disso Teve a proclamação Da república A partir daquela data Começou um levante Uma revolta De parte dos municípios Dos estados Alguns queriam A volta da monarquia E outros queriam A continuação Da república São José O município de São José De onde fazia parte De Palhoça Palhoça pertencia A São José Era contra A república Era a favor da monarquia A volta da monarquia E mais os políticos De Palhoça Da Vila Bom Jesus de Nazaré Nós tínhamos Na época Vereadores De Palhoça Da nossa vila Lá representando A vila de Santo Amaro do Imperatriz E a Vila Bom Jesus de Nazaré E eles Eram a favor Da república Nesse inteirinho Começou a discussão Sobre a emancipação De Palhoça Os políticos da época Como Bernardino Machado E outros tantos Resolveram Reivindicar A emancipação Do município de Palhoça O governador da época Deixou Deixou São José Com Um tisco de terra Foi um tisco Porque eles ficaram Só com a nesga De terras Que ia mais ou menos Dali De divisa De Biguassu E daí subia Ali pra Colônia Santana São Pedro de Alcântara Angelina E pegava Um pedaço De rão de queimado Isso era São José Ficou com São José Na época O resto De todo o território De São José Ficou com Palhoça Do Rio Maruim Que era a nossa divisa Com São José Continua sendo Hoje ainda E até Maruim Laguna Aqui pelo Pra Serra Pra região ali De Anitápolis Era Anitápolis Era São Bonifácio Até fazendo Divisa com Laguna Pro outro lado Pra Serra Ia até Bom Retiro Fazia divisa Com Lages Pro outro lado Era Itupuranga Então pra vocês Verem o que eles Deixaram Pra Palhoça Né E a responsabilidade Que era O município novo Cuidar dessas terras Todos esses Estes distritos Porque daí foram Criados vários Distritos Entre eles Né O distrito Da Enciada de Brito De Santa Tereza De Anitápolis Então teve Vários distritos Que se instalaram Na época Por causa Da Fundação de Palhoça É Num primeiro momento Não houve Um prefeito eleito Houve a instituição Do município E o aluguel De uma casa Que ficava Na rua José Maria da Luz Funcionou Durante um ano Ali onde hoje É a farmácia Do João A casa de moradia E virou a prefeitura E por incrível Que pareça Ao contrário De hoje Que se vê Uma obra Que demora Tanto tempo E levou Um ano E alguns dias Pra eles Construirem Aquela prefeitura Com estilo Português Né E Que até hoje Está aí Ali ainda Em 895 Assume o primeiro prefeito Que é o Bernardino Machado Que na época Tinha o título De prefeito E ele era chamado Superintendente E os vereadores Eram chamados De intendentes E daí Até 1930 A gente teve Um governo Voltado Pra toda Essa gama De terras Que a gente tinha Pra administrar De estradas Para criar A gente tem que lembrar Que a gente não tinha Ponto Terceiro Luz Né E daí A gente teve Momentos distintos De Pailhosa Que eram os momentos Em que Foram anos Em que Pailhosa Teve uma muita Pujança Toda Toda a produção Que vinha de De Rio Grande do Sul Que vinha de Laje Que vinha da Serra Passava aqui Por Pailhosa Daqui Era colocado Em Balsas Nós tínhamos Vários pontos De Balsas Na Pailhosa Porque daqui De Pailhosa É que saiu Toda a produção Pra desterro Que na Hoje Florianópolos A maioria Chegava até Rio Vermelho E depois de lá Ia pro mercado Público Ou então Ele já ia direto Até ali Tipo hoje Beira Mar Sabe Beira Mar Sul Quando começou A instituição Do prefeito Foi depois Da revolução De 30 Que foi um Levante Né Do Rio Grande do Sul Com Getúlio Vargas Que queria assumir Queria assumir o governo Não era em Brasília No Rio de Janeiro Na época E daí veio Fazer a revolução E veio de lá Pra cá Pra vocês terem ideia Em 1930 Não ficou morador Na praça de Pailhosa Por causa da revolução Por causa dos soldados Que estavam vindo Do Rio Grande do Sul Para invadir Florianópolis Porque primeiro Eles tinham que conquistar Florianópolis Pra depois E continuar Até chegar no Rio de Janeiro Aqui na Pailhosa Muita gente Fugiu pra Cova Funda Isso pode ter certeza Pra fugir Dessa revolução O nosso primeiro prefeito Na era Na era Getúlio Foi o Ilíbio O Ilíbio Depois a gente teve Um prefeito Que até foi muito importante Pra nossa Pra história Que foi O prefeito Que fez A praça da cidade O jardim Da nossa cidade Aquele jardim bonito Que nós tínhamos Que era o orgulho De Pailhosa Porque Pailhosa Era considerada Já na época A rainha do literó Que até Terminense Por causa do Do nosso jardim Porque ele Que fez a praça Do prefeito Renaudo Alves É, depois Até Ainda era Na era Vargas Mas teve Uma mudança Muito grande Na política A partir daí Os prefeitos Começaram a ser eleitos Através da política Eles começaram a ser eleitos Daí a gente teve A era Ivo Silveira Em Pailhosa Que foi o político Mais influente Da cidade Tanto que chegou A governador Do estado Não só eles Nós tivemos Uma história Aqui em Pailhosa Que dois Pailhocenses Conseguiram chegar Ao governo Que é o José Boabaide E o Ivo Silveira O Ivo Silveira Foi o primeiro prefeito Da cidade Logo depois Ele foi deputado Foi presidente Da assembleia E veio depois A ser governador Do estado Depois começou Uma história A gente tem aqui No Alto Adiru Eu sou natural Do Alto Adiru E é interessante Falar Que o primeiro prefeito Vai ser eleito Duas vezes Em Pailhosa Foi o O meu conterrâneo Ari Wagner Que foi prefeito Nos anos 50 E depois nos anos 60 O Otávio O Otávio Foi outro prefeito Que começou Uma nova fase No município De Pailhosa Que foi a fase Industrial Da isolaria Praticamente Todos os prédios Que existem hoje Em Florianópolis O tijolo E a telha Saiu aqui Do município De Pailhosa O João Silveira Foi o Depois do Ivo Silveira Que mandou Na política de Pailhosa E desmandou Durante muito tempo O João Silveira Foi o segundo Na hierarquia Dos mandatários Elegeu também Muita gente Quando ele não tinha Mais como eleger Ele elegeu Alguém de oposição Porque brigou Com a direita Na época E acabou elegendo O Orílio De Sousa De Sousa Em 72 Ele era um prefeito Que administrava Sentado Na praça Da cidade Foi uma época Já com Pailhosa Já começou A surgir loteamentos Começou a ser Uma cidade Ainda era Uma cidade Do território A maioria Da população Morava aqui Mas trabalhava Em Florianópolis Nós tivemos Também Durante um ano O prefeito Laudilino Vai O João Silveira Se licenciou Durante um ano E assumiu Durante um ano O seu Laudilino Vai A gente pode dizer Que depois Da administração Do seu João Silveira A gente começou A era Martins A era Martins Em Palhosa Que foi a eleição Do irmão Que já foi Nosso deputado Nazareno Martins Que foi o seu Nelson Martins O prefeito Nelson Martins Que hoje é o nome De uma das nossas Mais importantes Ruras em Palhosa Rua da Delegacia Um prefeito Diferente Inventor Por exemplo Eu estudei No colégio Governador Silveira Fiz contabilidade E graças Ao governo dele Já que ele Na época Instituiu O passe Escolar Pela primeira vez Na história O passe Escolar A juventude E a criança Da época Que estudasse Em Palhosa Em Florianópolis Com o passe E outra coisa Importante Feita também Na administração Do seu Nelson Foi que ele conseguiu Com o governo federal Um novo túnel Do Passa 20 Que até então O túnel Do Passa 20 Não passava Não passava Um ônibus Não passava Um caminhão Que é O que nós temos Hoje Hoje O atual túnel Do Passa 20 Depois da eleição Do Nelson Aconteceu mais Um fato político Que foi Uma Uma desavença Na administração Do Nelson Com O João Silveira Até o João Silveira Até então Era do grupo Do Ivo Silveira Do seu primo E E foi eleito Em Palhosa Pela primeira vez Na história Um prefeito De Vamos dizer De esquerda Ou de centro-esquerda Mas na época Era de esquerda O pai do Ivo O senhor Odílio José de Souza O Odílio O Odílio Foi uma administração Muito difícil Embora ele tivesse Por exemplo Ele foi O prefeito Que instituiu A biblioteca pública Em Palhosa Mas ele foi um prefeito Que Que teve muita dificuldade Por quê? Porque o governo do estado Pertencia A Arena E Era totalmente Contra o MDB E na época A prefeitura De Palhosa Devia luz Para a companhia de luz Na época Não se chamava Celeste ainda No primeiro dia de governo Lá ficou Odílio sem luz Durante quatro anos Porque Enquanto não pagasse As dívidas De luz Do município Ele administrou Ao município de Palhosa Por quatro anos Na Totalmente As escuras Nessa época Só para citar Foi importante Um evento Que teve em Palhosa Que foi o Palhostoque Que foi feito Na época Do Odílio José de Souza Onde foi feito O primeiro festival De rock Do sul do país E aqui Teve O Brasil inteiro Esteve em Palhosa Após o governo Do PM Do MDB Volta novamente A Prefeitura Municipal De Palhosa A Arena Com a eleição Do Newton José Swinden Que era mais conhecido Como Chico da Farmácia Era o nosso médico Na verdade Como Palhosa Não tinha hospital O médico O médico Da cidade Eram Geralmente Os farmacêuticos E outro caso Interessante Que no primeiro dia De governo Ele no discurso Ele disse Faça-se a luz E a luz se fez Porque Tinha mudado de governo Naturalmente O governo do estado Deve ter perdoado Não sei se perdoou ou não Mas deve ter perdoado A dívida da luz Da energia De Palhosa E a luz Voltou novamente A Prefeitura Chico por exemplo Abriu a Avenida Elza Luque Hoje Toda aquela rua Nelson Nelson Martins Foi feita Na época do Chico Abrindo até Delegacia De Palhosa A administração Do Chico da Farmácia Teve seis anos Foram seis anos Foi Nós Durante essa história Política Nós tivemos Duas vezes Governos Na Prefeitura De seis anos Depois Novamente Depois do seu Chico Se elegeu Um prefeito De vamos dizer Mais de direita Que foi Eleição do nosso amigo Neiri Brasiliano Martins Que ficou na Prefeitura Também Por seis anos E foi uma administração Com muitos altos e baixos E tal Mas Ali eu acho Já começava A Palhosa Começava A ter um desenvolvimento Maior Melhor Depois do seu Neiri Brasiliano Martins Volta novamente O PMDB A fazer parte Da Prefeitura Municipal de Palhosa Caiu a eleição Uma eleição difícil Novamente Por causa De discordâncias Dentro do governo Do Neiri Onde Racharam Na época Um partido Podia ter Podia ter Dois candidatos Por exemplo O PMDB1 O PMDB2 O PSD E E Arena O vice do Neiri Era o senhor Nico Wagner Empresário nosso Aqui da Ponte de Maruim Também Por discordância Ele resolveu Ser candidato E o Neiri Também tinha O seu candidato Que era O nosso Advogado O grande amigo Pedro Jonas Então eles Racharam Por trás Quem foi Candidato Paulo Vidal O que A briga deles Era tão grande Que Ao pedir voto Pra gente Eles pediam Seu ócuo Quer votar em mim Se não quiser Votar em mim Então vota No Paulo Vidal Com isso O Paulo Vidal Acabou E Se tornou Nosso prefeito Foi considerado Então Até 92 O prefeito Que mais fez Pavimentação Foram cento e poucas Pavimentações Feitas Durante O governo dele E Por isso mesmo Que depois Eu acho Que ele Conseguiu Eleger O seu Sucessor Que foi O seu Reinaldo Reinaldo Vingartini O nosso Popular Bar Que também Embora Não tenha Saído com Alcunha Que foi o Melhor Prefeito Mas ele Foi Mesmo Porque ele Ele fez Mais ruas Do que o Paulo Vidal Que o próprio Paulo Vidal Depois de Bar Volta Novamente Aquela velha Sorinha Novamente A direita A fazer Parte Da prefeitura De Palhoça Governar a prefeitura O seu Paulino Schmidt Que era um nome Espetacular Por ser um Empresário De sucesso Do município Ele tinha Que A Empremol Que era Uma Fábrica De Tubos E Blocos E tal E tinha também Uma grande loja E era considerado Um empresário De sucesso Ganhou a eleição Até com Uma expressão E ainda Contra um candidato Forte Que foi contra O Paulo Vidal Ele ganhou a eleição Foi um Governo Um governo Vamos dizer Sem muitas Novidades Sabe Foi um Continuismo Da Era Bar Mas sem Muitas Novidades Depois do Paulino Veio Paulo Vidal A segunda Eleição De Paulo Vidal Durante o Governo Do Paulo Schmidt O Paulo Vidal Conseguiu chegar Na Assembleia Legislativa Ele era o Primeiro Suplente Do PMDB E assumiu Durante dois anos Assembleia Legislativa Ele saiu do PMDB E foi E se Filiou ao PFL E se elegeu Pelo PFL O maior Destaque Da segunda Administração De Paulo Vidal No meu entender Foi a fundação Foi a inauguração Na região do Dourado Da área industrial Hoje chamada Área industrial Paulo Roberto Vidal Depois desse Do governo De Paulo Vidal Volta novamente Ao Cenário Político Paleocense Na prefeitura O PMDB Com a eleição De Ronério Heitscheid Ele foi Eleito Em 2004 E assumiu Em 2005 Até 2012 É O Ronério Foi especificamente Uma época De De prédio Sabe A gente foi Para cima A gente Cresceu Para cima Graças a Deus O meu bairro Aqui O Alto Adirio Não foi Premiado Com nenhuma Casa Minha Vida Porque não Tem Não é que eu Tenha alguma Coisa Quanto a minha Casa Minha Vida Não tem Só que eu Acho que teria Que ser Dividido Esse projeto Era para ser Dividido Era um Projeto Do governo Federal Mas era Para ser Dividido Entre cidades Não era Para ir Só para uma Cidade só E essa Cidade Resolveu O problema Habitacional De uma Região Ajudou Muita gente Claro que Ajudou Causou Um problema Muito grande Porque a gente Passou a ter Problema Até o ano Passado Agora deu Uma melhorada Com o governo Frece A educação Nós estávamos Na Pindaiva Tínhamos uma Devasagem de 6 7 mil Na educação Infantil É dever do município Da educação Infantil E a educação Básica Mas nós temos Uma faculdade Que não tem Nada a ver Com a obrigação Do município De ter faculdade Então gasta-se 12 milhões Na faculdade E deixa A educação Infantil Por exemplo Muitas crianças Sem ter o básico Para um dia Chegar até a universidade O maior Legado Do Ronério O número De empresas Que ele trouxe Para a cidade Que aumentou Bastante A capacidade Financeira Do município Nós passamos A ser uma cidade Passamos De 15º Para 10º Lugar No ranking De cidades Em crescimento No estado Então Esse para mim Foi o maior Legado Do Ronério Para a Palhosa Depois de Ronério Hotscheid Nós tivemos Uma eleição Em 2012 Deu muito o que falar Porque foi uma eleição Foi um embrólio Na realidade Que inclusive Eu lancei um livro Sobre o assunto Que é esse livro Sem pé Nem cabeça Foi realmente isso Uma eleição Sem pé Sem cabeça A eleição aconteceu E foi diretamente Para o TRE E depois Acabou lá no Supremo O candidato Que foi o primeiro Colocado na eleição O nosso amigo Ivão Ivão de Souza Acusaram A campanha De irregularidade Acabou assumindo No lugar dele O nosso Então Presidente da Câmara Pitanta Que realizou o sonho Que ele sempre teve De ser prefeito E ficou como prefeito De Palhaços Durante seis meses Enquanto o processo Corria em Brasília O embrólio Resolvido Porque o Supremo Tribunal Deu como ganho De causa E impulsou o segundo Colocado na eleição Que foi O prefeito Camilo Martins Que assumiu Em julho Em julho De 2013 A administração Do Camilo Foi marcada Por muitas ruas Sendo asfaltadas E lajotadas Ele fez muitas ruas E um destaque Da administração dele Foi o começo Da mobilidade urbana De Palhaços Que era um problema Por causa do número De O grande número De habitantes Dentro de poucos anos E que foi A Avenida das Torres Uma obra que ligou O bairro Pagani Ao Oio Dourado Ao Jardim Oio Dourado Uma das obras Muito importantes Na administração Do Camilo Outro destaque Também Da administração Do Camilo Foi a aquisição Da prefeitura Porque aquela prefeitura Que existe hoje Lá no barro Pagani Ela foi alugada E hoje A prefeitura Pertence ao município Em 2016 Ele se elegeu Até com uma certa facilidade E ficou Na prefeitura Mais quatro anos E conseguindo fazer O seu sucessor Que foi O nosso atual prefeito Eduardo Freça Que continuou No trabalho De mobilidade Melhorando a mobilidade Urbana da cidade Complementou A fez do complemento Da Avenida das Torres Mais um pedaço Que liga até A entrada ali Da prefeitura Em mediações Da prefeitura Ali da Câmara De vereadores Levou até Até na entrada Do bairro Pagani E várias outras Iniciou agora Há pouco tempo A Avenida Das Universidades Que vai Dar acesso A São José Também Uniu alguns bairros Porque a Palhoça O problema da Palhoça Sempre foi A BR-101 E os bairros Não tinham ligação E essa A administração Do Eduardo Freça Conseguiu fazer Um pouco disso Interligar Esses bairros Sem precisar A gente usar A BR-101 Como única opção Para chegar A determinado bairro O Eduardo Freça Também teve Um bom Desempenho No que se trata Na área Educação Quando o Camilo Entregou Mais ou menos Nós tínhamos Um déficit De vamos dizer Cinco, seis mil Falta de vagas Nas creches Hoje Talvez não chegue Nem a mil Foram criadas Muitas vagas De creches Foram criadas Algumas escolas Também Em síntese A educação Deu uma melhorada Outro assunto Interessante Também Começou na administração Do Camilo Mas se completou Esse estágio De preparação Para que um dia A gente tenha Um hospital E hoje Já foi adquirido O terreno Essa semana Tivemos aprovação Na câmara De um convênio Com o governo Do estado E também Se espera No mínimo Três, quatro anos A gente tem um hospital Regional Que vai ser construído No loteamento Nova Palhoça A Palhoça tem seus defeitos Grandes qualidades E o mais importante De tudo isso É a gente continuar Amando a cidade Que a gente vive Eu sou apaixonado Pela cidade Eu acho que todo mundo Sabe disso E daqui Eu não sei quanto tempo Mais eu vou viver Mas enquanto eu viver Eu vou estar Estudando a minha cidade Eu vou estar Querendo aprender com ela E passando Para as futuras gerações Um pouquinho daquilo Que eu fui atrás Que eu corri Que eu pesquisei Que eu confessei Com os mais velhos Que é hoje Que a nossa juventude Tem que fazer Para conhecer a história Tu tem que Preservar o passado Quando tu não preserva O passado Tu não tem futuro Eu estou preparando Depois desse livro Que eu lancei Há dois anos atrás Que é O Memória Paleocense Eu estou querendo Lançar um livro Já está praticamente pronto Um livro sobre pessoas Pessoas que fizeram parte Claro que tem tanta gente Que eu não vou chegar até lá Até por falta de informação Até por Mas eu vou contar O que eu puder Sobre pessoas Pessoas que fizeram parte Da história do nosso município Que ajudaram De alguma forma Pelo crescimento Que nós estamos Que nos fizeram chegar Até hoje Até aqui Quem somos? Quem somos? Por causa dessas pessoas A maioria já morre Faleceram É um livro até Pode-se dizer Que é Que é póstumos Mas tem muita também História de pessoas Que ainda estão aqui Que ainda estão contribuindo Com o crescimento A nossa cidade É um livro O que é Que ainda estão Muitos Que ainda estão